Música Saruman acredita que apenas um grande poder pode manter o mal sob controle Mas não é o que eu descobri Descobri o que são as pequenas coisas as tarefas diárias de pessoas comuns que mantêm o mal afastado Simplizações de bondade e amor Talvez seja porque eu tenho medo e ele me dá coragem Música O Everson mandou te entregar e te espera em Morotá Música Don't know much about history Don't know much biology Don't know much about a science book Don't know much about the French I took But I do know that I love you And I know that if you love me too And if this one could be with you What a wonderful world it could be Now I don't claim to be an A student And I can't take it back I can unpack the baggage you left Música 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 Eu declaro marido e mulher E abençoado em nome de Deus Fala beijada Música 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 Música